Vou pegar uma polêmica aqui, o Túlio tem mil gols, você ajudou a contar? O Túlio é um cara que... Se não fosse você, ele não tinha mil gols, né? Não, é, rapaz. Pô, agora tá esse negócio do Pix, né? Se eu tivesse cobrado o Pix... Não, cara, agora eu tô vendo assim, estrategicamente falando, dentro do que eu vejo o Túlio, o Túlio é um cara que faz muitos gols, cara. A bola bate, eu faço uma jogada pra todo mundo, a bola bate na cabeça de um caso, sobe pro Túlio e ele faz o gol. O cara sobe e faz... O Túlio sempre foi um guarda igual o Romário, ele sempre se posiciona bem. Ele fazia mesmo o gol. Sim, se ele tem mil gols, eu não sei, mas que... É que nem na bola fala, ele fede a gol, né? É, porque se for analisar, eu analisei o Túlio por mil gols pelo que eu fiz. Por exemplo, eu fui ver agora, eu tenho mais ou menos trezentos e poucos gols, trezentos e dez gols na minha carreira. Mas eu não era muito de bater falta, bater pênalti, eu nunca bati. Eu sempre fui guerreiro mesmo, tive trezentos e poucos, imagina esses caras que batem pênalti toda hora, que batem falta, algumas coisas, os caras têm, cara. É porque... E hoje se joga mais. Você vê, toda hora tá jogando, cara. Antigamente você jogava uma vez. Hoje você joga Copa do Brasil, Copa Libertadores, Campeonato Carioca, Campeonato de não sei o quê, Campeonato Amistoso, Jogo Amistoso, não sei o quê. Supercopa, reta, seleção... Exatamente, o cara é goleador. Cara, ele deve estar contando todos os jogos que ele colocou a camisa do Botafogo, do clube dele, oficial.